Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama que enchei teu dor Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora A mulher namorada, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeiro em brulhão Os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira, eu vou de laço dobrado Os violeiro em brulhão, os meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Bahia não nasce buga, o show é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu pagode está mandando O bazar do Valdo Miro, em Brasília é o soberano No repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos pauristanos Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando Nasci em Goiás, lá em Chataí Do meu grande estado eu nunca saí Meu lindo Planalto eu já concorri Encontrei barbura, misérias não vi Em Pirido Rio foi onde aprendi A cantar sereno pro Brasil ouvi Com meu companheiro eu estou aqui Pra cantar com classe tudo o que aprendi Música Verde é esperança, eu digo a verdade Saí de Rio Verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiás, Cuba eu fiz a amizade Curitiba, alegre, tem gato a vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segui pra Morrinhos, uma linda cidade Lindo e Família é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Em Poranga, Cuba, se me domina Eu saí pra Cérez depois de Panamá eu saí pra Cérez depois da Naldina Passei por em Umas também cristalina E de Irolândia fui a Pontalina Fui a Caldas Novas pela Medicina Moro em Plumbiara de Misa de Minas Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Não posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Eu entro a carta sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o cirume O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade e amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o cirume